E agora? Agora é. Só beija-lhe eu. E agora, senhor Margarido, o que vai acontecer? Agora, dona mocinha, eu abraço a senhora, a senhora abraça eu. E não faz mais pergunta, e nós vê o que acontece, dona mocinha. Ai, é meu pai. Ai, é meu pai. Acorda que estão matando o tio Margarido. Acorda, venga, venga, venga. Ô tio Margarido, vem. Mas olha aqui, dona mocinha, o que você fez com ele? Eu não fiz nada, ele só me abraçou e começou a gritar. Ai, eu não sei. Será que ela também é homem? Não se atreva a falar uma cena dessas. É desgramado, rapaz. Não fala, vai que eu te mato. Olha aí, tio. Calma, senhor Margarido. Eu só pensei no meu exemplo. Ô tio, mas então o que foi? O que aconteceu? Eu não sei. De modo que eu fui abraçado, dona mocinha, me deu uma dor tão forte, me deu uma dor tão forte que eu não consigo me mexer. Tem senso. Eu vou, seu Margarido, só fazer uma... Isso é causa de espinhela caída. Ai, minha nozé. Mas parece que eu dei uma faca, dei uma faca nas minhas costas. O que que eu faço? Justo, justo na primeira noite que a velha de dormir com dona mocinha. Ai, seu Margarido é o destino, seu Margarido. Olha aqui, Margarido. Você não fica pensando nessas coisas de primeira noite, primeira noite. Você ainda tem muito tempo. Você sabe, né? Você sabe. Agora, se você tá encrevado, você fica aí descansando. É. E amanhã chamamos o médico. Ai, amanhã eu vou dormir. Não, não. Eu fico aqui cuidando do senhor. Eu coloco um colchãozinho aqui do lado, durmo aqui. Olha aqui que eu vou fazer um chá pra carmar as dores. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que vida, que vida. Que vida. Vinha pertinho da vozinha. Mãe, me fala. Como que ele passou a noite? Até que passou bem, mas não consegue se mexer, né? Coitadinho, tá mesmo entrevado. Há de ser um mau jeito. Só a velha de passar mesmo com o tempo. Pobre do meu pai. O importante é chamarmos o médico. Eu vou sair com o Miguel pra comprar as panelas, encomendar o chocolate. Ai, Marcia. Eu nunca vou esquecer o que fez por mim. Nunca. Mas eu já esqueci. E no caminho deixamos a Márcia para falar com o pessoal do salão de beleza. Mas nem me fala. Isso sim, isso que é de ser um sofrimento. É. E vamos chamar o médico e depois fazer as compras. Vamos, Miguel. Espere, Janinha. Você vai sair levando dinheiro com o Miguel? Claro. Nós precisamos comprar o material. Mas você não pode. Por quê? Porque eu já peguei o Miguel te roubando. Aninha. Ele é ladrão. Um. Uma. Um. 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 Um.